Realmente, é algo complicado. A evolução do balão está ficando muito moderno, muito, sei lá, é assustador. Está perdendo aquele lirismo que tinha antigamente. As bairras mais grosseiras, menos resistentes, mas era romântico. Hoje em dia, o balão está tão evoluído que a gente se sente pequeno diante dele. E antigamente eram nossos filhos. O que está acontecendo? Será que o defeito é comigo? Ou é com a evolução? É um negócio complicado, né? O que a gente sente por dentro, não é uma questão de papo furado, não. É que a gente sente lá dentro. Pô, o balão já foi tão nosso, hoje em dia ele não é tão nosso, não. Ele está mais liberado. Ele é muito dono de si. E a gente se sente cada vez menor perto dele. Será que não é um erro que eu estava falando isso? Será que alguém mais sente isso que eu sinto? Está tão perfeito o balão? Ou melhor, não é perfeito, é quase perfeito. O que a gente acha que é inalcançável. Pelo amor de Deus, rapaz, o que é que está havendo? É o confronto da técnica evoluída com aquele romantismo? Deve ser, né? Que a gente continue encarando o balão como nossos filhinhos. E hoje já não é, não. Ou melhor, já não são os nossos filhinhos. Eles estão, além de agigantados, tão modernos, que estamos ficando muito longe deles. Mas continuamos apreciando e vendo a beleza que eles transmitem.